Música Oi, meu amor Tudo bem? Música Meu ratinho Vou laçar uma secadinha nele A Pedrinha chegou? Mais baixo Ó Dois e meio Olha, vai ser comprido e marco Que fez, te exigui, hein? Eu chego muito louco Ai, ai, ai Eu só acredito Eu acho que vou resolver Que coisinha fofa Ai, que coisa, mãe Quer comer? Quero comer Papai é meu herói Eu sou o Puguinha Filho da Puga Conta aí pra nós O que tu pretende fazer Tá boa a aguinha, Zé Pedrinho? Ai, gosto muito, pai Estreia mundial do Zé Pedro Na sua caminha Ah, finalmente estou em casa Tem gente que parece que curtiu a sua cama Zé Pedro Don't just go away, baby Como é que está com três meses de aniversário? Errou de soco Zé Pedro, para de falar no sofá, Zé Pedro Eee, Zé Pedro Zé Pedrinho curtindo o seu parquinho Chegando com o Zé Pedrinho postema aqui Tu tá feliz? Porque o papai chegou mais cedo hoje em casa Pronto A fúria do pequeno E a minha sobremesa agora está aqui Mostra a tua arte Olha o estrago que eu estava vendo, Zé Pedro É verdade que o neném se vira? Eeeeee Feliz Zé Pedro Feliz Zé Pedro Oiii Olha quem vai comer a primeira papinha Abre a boca, filho Puguinha linda Olha quem está dormindo sentado Parece a avó dele no sofá Puguinha que mal cabia no balser A minha sobremesa dele ficava aqui Agora desceu para cá o colchão Mãe até estava meio triste Porque o Puguinha está crescendo Mostra a fúria, neném Mostra a fúria, neném É É É o fúria todo Puguei na grama pela primeira vez Olha a primeira vez na grama dos neném Puguinha Senhora Fini Eu vou me embora O que é isso? Um aniversário do vovô Tadá Kiwi Dá essa banana, pai Pela primeira vez o plugin vai comer o feijão do seu pai Tu tá de pé Olha quem é que aprendeu a engatinhar Cali 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 A ver é... A ver... É... 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 A ver... É... Está... É... 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 Feliz Ano Novo, bichinho. O que ele tem a dizer sobre esse ano? Eu não tenho nada pra dizer, eu vou chorar senão. Então mostra aqui qual é o maior feito desse ano. Esse corizinho lindo é o maior feito. Feliz Ano Novo, meu filho. Feliz Aniversário de um mês de vida, tá?